Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos falar um pouco aí sobre o chamado Data Release Tree, da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, uma das missões mais importantes que a gente tem hoje, estudando a nossa galáxia, estuda a forma da nossa galáxia, a composição da nossa galáxia, a história da nossa galáxia, ou seja, é uma missão realmente espetacular da Agência Espacial Europeia, que tem uma tradição em missões para fazer esse tipo de estudo. E agora, com esses novos dados, a missão Gaia acaba de liberar para a gente o maior mapa da Via Láctea, que a gente tem disponível até hoje, e além disso, conseguiu estudar estrelas estranhas e propriedades muito interessantes nessas estrelas. Vamos entender essa história toda, conhecer um pouquinho sobre o Data Release Trace da Gaia, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como vocês sabem, passem lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, bonés, luminárias, tudo esperando por vocês. Tem uma aba lá especialíssima sobre o James Webb, que dia 12 de julho libera aí a imagem. Falando nisso, já até criei a live, tá? A live já está criadinha aí, bonitinho, para o dia 12 de julho a gente acompanhar mais esse momento histórico para astronomia. Não se esqueça também de inscrever o seu filho e sua filha no projeto aí no concurso Sócios Mirins do AIITA, da Associação dos Engenheiros do ITA. As inscrições vão até 30 de junho. Seu filho e sua filha podem passar um dia de engenheiro aeroespacial lá em São José dos Campos, visitando o INPE, o ITA e a Embraer. E eu vou estar lá junto, vai ser legal pra caramba. Link também está na descrição, beleza? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, uma das coisas mais difíceis que existem no universo é você estudar algo, qualquer coisa, você estando dentro dessa coisa. Imagina que você mora numa cidade e você quer fazer o mapa dessa cidade, mas você vive dentro dessa cidade. Isso é muito complicado de ser feito. E no universo nós passamos por uma situação dessa, que é o caso da nossa galáxia. Qual que é a forma da nossa galáxia? Qual que é a estrutura da nossa galáxia? A gente não consegue saber, a gente vive dentro dela e não tem nenhuma sonda fora da nossa galáxia que faz uma imagem dela de fora e manda pra gente pra mostrar como que é essa nossa galáxia. E isso é uma coisa, sim, que intriga o ser humano há muitos e muitos séculos. A gente sempre quis ter uma ideia de como que é a estrutura da nossa galáxia. Por vários estudos, por vários indícios que a gente tem, a gente tem uma ideia de que a Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral barrada, ou seja, ela possui braços espirais e uma barra central onde você tem uma maior quantidade de estrelas. E boa parte disso vem de missões espaciais, principalmente missões da Agência Espacial Europeia. A Agência Espacial Europeia tem uma longa história nesse tipo de missão, uma das missões mais importantes que foi lançada até hoje, chamada de Hiparcus. Aliás, por que tem esse nome, né? Porque o Hiparcus, lá antigamente, foi um dos primeiros astrônomos a ficar catalogando estrelas. Ele observava a estrela e media a posição da estrela e ia criando com isso um mapa da posição das estrelas. Então, essa missão Hiparcus, ela observou um número X de estrelas lá e deu pra gente uma boa ideia de como que era a estrutura da Via Láctea. Porém, o tempo passou e lá em 2013, a Agência Espacial Europeia lançou a missão Gaia. Aí sim, foi um marco. Aí sim, foi uma mudança total na visão que a gente tem da nossa galáxia. Por quê? Porque a missão Gaia, ela consegue medir com precisão a posição e o movimento de bilhões de estrelas na galáxia. E é dessa maneira que a gente tem uma ideia da forma, da estrutura da nossa galáxia. Quanto mais estrelas você mede a posição dela com precisão, quando você plota essa posição das estrelas no mapa, você tem uma noção de como que essas estrelas estão distribuídas e de qual que seria a forma geral da Via Láctea. Muito bem. Então, a missão Gaia faz esse trabalho, faz esse trabalho de forma espetacular. Ela já lançou dois, digamos assim, pacotes, catálogos de dados, o Data Release 1, o DR1 e o DR2. E agora, semana passada, na verdade, ela liberou o chamado Data Release 3, o DR3, que era muito esperado por muitos e muitos astrônomos. Na verdade, tem uma coisa muito legal sobre a missão Gaia, que é o seguinte, os astrônomos já deixam os códigos de processamento todos prontos. E aí, quando chega o dado, imediatamente, assim que chega o dado, já começam a sair os artigos, porque todo o processamento já vai ser feito ali praticamente imediatamente. Mas a missão Gaia, ela vai muito além de medir somente a posição das estrelas, e isso é que é sensacional. Ela mede a posição, ela mede a velocidade com a qual as estrelas se movem, isso mesmo, um proper motion, que a gente chama. E isso é sensacional, porque com isso a gente consegue contar a história de onde que a estrela foi, para onde que essa estrela vai estar no futuro. Ela mede a massa das estrelas, a cor da estrela, o brilho da estrela, as propriedades químicas da estrela, e não só de estrelas da Via Láctea. Ela mede também objetos no sistema solar, como asteroides, ela mede também objetos distantes, como quasars e outras galáxias, ou seja, uma missão, assim, realmente muito completa, e tudo isso está num pacotão gigante de dados que eles acabaram de liberar, e liberaram com isso também uma série de artigos, aliás, uma revista inteira, só com artigos sobre tudo que foi feito, tudo sobre o DR3. Eu vou deixar os links na descrição aqui, quem quiser se aprofundar nesse conjunto de dados aí, fique à vontade. Esse DR3, ele tem aí cerca de 1.8 bilhão de estrelas, foram medidas, tiveram sua posição medida com precisão, fora todas essas outras propriedades que eu acabei de falar. E, além de tudo isso, eu vou resumir aqui duas grandes descobertas, se a gente pode dizer assim, uma é uma grande descoberta, um negócio surpreendente mesmo, que a missão Gaia acabou revelando, e uma outra coisa muito importante sobre o que elas estão chamando de DNA das estrelas, que é muito legal. Muito bem, então uma das descobertas aí mais surpreendentes desse conjunto de dados foi a capacidade que a Gaia teve de detectar o que a gente chama de starquakes, ou sismos estelares, terremotos estelares. O nome em inglês é sempre muito mais bonito, então a gente tem o moonquake, marsquake e o starquake. Isso mesmo, são movimentos que acontecem ali na superfície da estrela, que mudam a sua forma, que remodelam a estrela, e isso nos ensina muito sobre o interior da estrela. Na verdade, essa ciência não é nova, ela se chama astereossismologia, mas ela não é feita com grande precisão, porque é muito difícil fazer isso, mas a Gaia, que tem essa capacidade de observar e medir essas estrelas com muita precisão, ela conseguiu fazer um trabalho sensacional. Ela descobriu que esses sismos são verdadeiras tsunamis dentro das estrelas. E com isso, estudando a movimentação, os pesquisadores conseguem, então, entender muito melhor o interior das estrelas e classificar essas estrelas de maneira muito mais interessante. Então, esse foi um dos primeiros grandes resultados desse catálogo novo de dados da Gaia, que é sobre os sismos estelares, os starquakes. Outra coisa muito importante que a Gaia conseguiu liberar agora, que com os dados da Gaia foi possível fazer, foi o mapa mais completo da distribuição química das estrelas na Via Láctea. E isso é uma das coisas fundamentais. É essa composição, a variação na composição química, e os astrônomos dão a isso um nome de metallicidade, porque fora o hidrogênio, para o astrônomo, todo o resto dos elementos químicos, a gente pode dizer que são metais. E pela distribuição desses metais e pela distribuição de estrelas com mais metal, com menos metal, os astrônomos conseguem ter uma ideia muito boa de como que é a história da galáxia. Isso é sensacional. Por exemplo, com a missão Gaia, com esse novo catálogo de dados, foi possível notar que as estrelas mais próximas do centro da Via Láctea, do disco ali, são mais ricas em metais do que as estrelas mais distantes. Então isso é uma coisa muito legal. E a Gaia também conseguiu, através da química das estrelas, mostrar quais estrelas são originadas da nossa galáxia e quais as estrelas são originadas de fora da galáxia. Por quê? Na história da galáxia, quando a galáxia passou pelo processo de fusão com outras galáxias, essas estrelas de outras galáxias que acabaram ficando aqui na Via Láctea, elas vão ter uma composição química diferente das estrelas daqui, mas semelhante entre elas. Então quando você consegue fazer essa separação química, você consegue ter uma ideia de toda a história da galáxia. Quais as estrelas que são daqui, que se formaram aqui, quais as estrelas que vieram de outras galáxias, e aí pela forma que elas acabam adquirindo, pela maneira como elas estão distribuídas, você consegue ter toda essa ideia de quantas galáxias a Via Láctea consumiu, canibalizou durante a sua vida, como que foi toda essa história violenta da Via Láctea, ou seja, um negócio realmente sensacional, simplesmente olhando a química das estrelas. Mas para olhar a química de muita estrela, você precisa de uma missão como a Missão Gaia. Então isso aí foi um outro grandioso resultado que a Missão Gaia trouxe para a gente com esse novo catálogo de estrelas. E além disso, só para resumir aqui para vocês, ela estudou muitos outros objetos, para vocês terem uma ideia, 800 mil sistemas binários, ou seja, sistemas formados por duas estrelas, 156 mil asteroides, 10 milhões de estrelas variáveis, olha só que sensacional, estrelas que variam o seu brilho, fora isso, 1.9 milhão de quasars, ou seja, galáxias distantes que têm buracos negros supermassivos no seu interior, isso aí a Missão Gaia também conseguiu estudar, e 2.9 milhões de outras galáxias. Lembrando que de quasar, ela conseguiu calcular o redshift, o brilho, a cor, e de 2.9 milhões de galáxias, a cor, a história de formação de estrela, e a forma da galáxia. Agora os astrônomos têm nada mais, nada menos do que 2.9 milhões de galáxias para trabalhar aí, e entender como elas estão distribuídas pelo universo. Ou seja, são dados assim, realmente espetaculares, a Missão Gaia, uma das missões mais sensacionais, já foi lançada, vai ensinar, está ensinando muito para a gente sobre a forma, sobre a estrutura, e principalmente sobre a história da nossa galáxia. Então está aí tudo sobre o DR3, que é chamado, o Data Release 3, da Gaia. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você pegar todos os artigos, se você quiser, tem os artigos divididos, só sobre estrelas simples, só sobre estrelas binárias, só sobre asteroides, só sobre quasar, só sobre química da Via Láctea. Então está tudo dividido, se você quiser se aprofundar nisso, está tudo aí para você ver, e vamos aguardar aí as novas conclusões que os astrônomos vão tirar sobre a história da nossa galáxia. Tendo novidade, tendo coisa interessante, eu trago aqui no canal para todos vocês. Combinado? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!